E aí rapaziada sejam bem-vindos todos vocês hoje o Ford Cargo no Siló Ford Cargo Siló e bike a caminhão Show de bola agora a gente vai fazer nossa viagem ao destino provavelmente hoje eu vou parar no posto né vou parar no posto vai ter a segunda parte da viagem a gente vai fazendo né aos poucos né para todos vocês assistirem a suspensão abaixando tudo isso tudo certinho esse mod aqui esse Ford Cargo é ele vem junto com o mapa e o Dourado Pro tá ele vem junto com o mapa e o Dourado Pro tudo funcionando tudo certinho vamos destacar a viagem né vamos lá tá muito bonito pack de rodas do Fernando Gamer beleza rapaziada tá tudo bem né vamos lá tudo aí na descrição abaixo deste vídeo e olha que show de bola é uma noite bem realista aqui passou aqui mas vamos frear aqui a curva ali é meia fechada tem um galho de ar a gente teve que frear dá uma rézinha vamos lá olha que noite realística cara noite muito linda né vamos meter brasa aqui vou subir Essa parte aqui de mapa fantástica, hein? Show de bola. Aí está o podcast nosso. A parte agora que tem que atravessar o rio no meio da pista. Que grafito lindo. Essa noite aqui, a noite realística. Fica show de bola. Acabeçamos. Agora vem a piscina. E a ponte. Será que tem pressão esse bote de água, hein? Show de bola. É espetacular essa noite realística que a viagem. Tá show de bola. Só na pressão aqui do bote de água. Aí está, pode estar. Se loja. Fungiço no outro. Só na pressão. Fungiço no outro. Fungiço no outro. Fungiço no outro. Fungiço no outro. Tchau, tchau. Chegamos, rapaziada. Vamos dar aquela olhada. Não vem nada. Vamos atacar. Já chegamos na rodovia. Será que tem pressão, hein? Esse foco de carro. Tchau. 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 Vamos abastecer E vamos estacionar O caminhão lá Daquele lado, vamos tentar Aqui é pequeno esse busto Rapaz Vai ser aquele Trabalhão, né? Vamos ver Vamos ver Vamos dar aquela tacada Aqui tem um ferro Aqui Ó, quase impossível Vamos engatar a ré Resolver isso Puxando mais para cá Vejando aquela abertura Será que o Ford Cargo consegue? Ah, rapaziada Será que consegue? Ok Vamos lá Abrindo aqui em cima do muro Vai dar para dar uma tacada Para frente Vai passar Tirando Tirando Lasca Mas vai passar Tirando Lasca Do muro E daquele ferro Ó Nossa Que finura Abrindo para cá Rapaz Raspou O muro E aquele ferro Do rosto Brincadeira 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 Vamos atacar para frente Vamos parar hoje Aqui A nossa viagem Rapaziada Daqui a gente vai dar continuidade Às 5 da manhã Brincadeira Sai rapaziada, aquele forte abraço a todos vocês, até a próxima segunda parte, que Deus o Pai Celestial abençoe vocês grandemente, valeu. Amém.